A Construtora União está em mais uma implantação aqui em Ponta Grossa, no Paraná, e eu tive o prazer muito grande de conhecer essa belíssima profissional, a nossa amiga Yara, que é consultora de negócios aqui, e que fez um curso conosco durante toda essa semana, pra falar e pra ajudar famílias a entender como conquistar a casa própria, na modalidade terreno mais construção. Yara, a gente tem muitas pessoas que pagam lote, com parcerias que sobem todos os meses, e falta profissional qualificado nesse segmento. Você tá sobre um treinamento durante toda essa semana, você se sente mais preparada, foi importante pra você, esses documentos, esse passo a passo, faz sentido, vai ajudar, você tá mais segura pra atender famílias na realização do sonho da casa própria nessa modalidade? Sim, o curso foi maravilhoso, bem instrutivo, tô bem preparada pra receber todas as pessoas interessadas. É isso aí, a gente fica muito feliz, queria te parabenizar pela dedicação de todos esses dias aqui, te desejar muitas vendas, que você seja uma pessoa vencedora no que se pré-determinar, seja aqui, seja lá na sua instituição, que eu sei que você tem um trabalho muito bonito nessa parte, te desejo todo sucesso, e que você tenha muitas vendas a partir de agora. Construtor União, você sonha, e nós realizamos. Tchau, 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 tchau Tchau.